Música Olá, menos burocracia, impostos reduzidos, sonho de qualquer empreendedor. Essa combinação existe, é o Simples Nacional, também conhecido como Super Simples. O programa completou 5 anos e já conta com a adesão de 6 milhões e meio de micro e pequenos empresários. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Aqui no estúdio eu recebo Silas Santiago, secretário executivo do Comitê Gestor do Simples Nacional. Tudo bem, secretário? É um prazer recebê-lo aqui no NBR Entrevista. Tudo bem, eu que agradeço pela oportunidade. Bom, secretário, 5 anos de vigência do Super Simples é uma data, é um número, é uma marca para comemorar? Com certeza. Nesses 5 anos, o Simples Nacional, o Super Simples, ele contribuiu para que o Brasil, foi um dos fatores pelos quais o Brasil hoje tem praticamente pleno emprego. Nossos índices de desemprego refletem que nós estamos numa situação muito boa de geração e manutenção de empregos. E também a redução da informalidade empresarial. Muitos empreendedores que estavam na informalidade, nesses 5 anos, nós conseguimos trazer para a formalidade por meio do Simples Nacional. Esse é um setor importante para a nossa economia? Com certeza. Principalmente em época de crise econômica, em época de crise econômica, é importante que se tenha um mercado interno fortalecido. As cadeias regionais, locais e regionais. Porque quando você tem dificuldade para exportar, é importante que o mercado interno, que as pessoas dos municípios, das localidades, elas tenham condições de comprar, de gastar, de gerar receita também. E o Simples Nacional, fortalecendo a micro e pequena empresa, ela estabelece essa cadeia local. E também a lei, ela estabeleceu vantagens para essas empresas para vender para o setor público, para governos, para o município, para o Estado, para o governo federal. Então, são essas medidas que fizeram com que o Brasil, ele se mantivesse, assim, muito forte nas últimas crises econômicas. Bom, e para a gente entender, como é que o Super Simples funciona? Quem são os micro e pequenos empresários que podem fazer parte desse programa? Nós temos as microempresas e empresas de pequeno porte, que para fazerem parte do Simples Nacional, do Super Simples, elas faturam até 3 milhões e 600 mil reais. Sendo que a partir de 2012, além de faturar no mercado interno 3 milhões e 600 mil reais, elas ainda podem vender para o exterior, exportação de mercadorias, mais 3 milhões e 600 mil reais. Então, o principal critério é receita bruta. Praticamente todas as atividades podem fazer parte do Simples Nacional. E desde 2009, criou-se a figura, então, do microempreendedor individual, que ele pode, a partir de 2012, já, uma alteração que teve recentemente, entrar nesse regime do empreendedor individual, desde que seja um empresário, pessoa física, que fature até 60 mil reais por ano. Ou, se começar a atividade em 2012, durante o exercício, é 5 mil reais por mês, vezes a quantidade de meses que falta até o final do ano. Bom, e quais são os benefícios dessa formalização? Quem é que ganha com isso? No caso do Simples Nacional, tem dois grandes benefícios. Redução da carga tributária, que é bastante violenta. No comércio, chega a ter um ganho de 65% com relação aos demais regimes tributários. E a simplificação de procedimentos, que é a questão da redução da burocracia. Então, esse empresário, essas empresas, elas pagam seus tributos mensalmente por meio de uma guia só, fazem uma única declaração anual e, com relação ao empreendedor, os ganhos são maiores ainda. Porque, diferentemente do Simples Nacional normal, que o tributo é pago sobre o valor da receita do mês, então é um valor variável, o empreendedor individual, não. Ele paga um valor fixo por mês, muito pequeno. E de quanto que é esse valor? Varia entre 31 reais e 10 centavos e 37 reais e 10 centavos. Ou seja, é bem acessível, né? Muito acessível. Então, aí, o benefício dele é muito grande com a redução da carga tributária. No caso das micro e pequenas empresas, quantos são os impostos que o microempreendedor paga? São quantos que ele paga num boleto só? Ele paga oito tributos, a microempresa e a empresa de pequeno porte. Tudo numa guia só. Paga seis tributos federais, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, IPI, a cota patronal previdenciária, que nós chamamos de INSS patronal. E ele paga um estadual, que é o ICMS, e um municipal, que é o ISS. Então, são oito tributos, seis federais, um estadual e um municipal, todos eles pagos numa única guia por mês. Bom, o brasileiro tem vocação para o empreendedorismo? Com certeza tem. Na verdade, tanto tem vocação, que as pesquisas indicam que nós tínhamos cerca de 13 milhões de empreendedores na informalidade. Eles estavam exercendo essa atividade já, mas sem estarem na formalidade. Com esse programa, nós já conseguimos trazer para a formalidade 2 milhões e 300 mil. Então, nós esperamos, a médio prazo, que a gente consiga trazer todos esses empreendedores para a formalidade. Que para eles é uma vantagem, né? Uma vantagem porque vão ter benefícios do INSS e também o negócio tem uma possibilidade de crescer também. É, a gente diz o seguinte, que toda grande empresa começou pequena, né? Sim. Então, o governo identificou que tinha essa necessidade, o simples nacional normal não servia para esse público, tinha essa necessidade de ser a primeira porta, a porta da entrada da formalização. E eles, sendo formais e pagando o seu carnê mensal, que é um valor bem pequeno, ele tem então os benefícios da previdência. Que é auxílio maternidade, né? Vamos lembrar. É, tem todas as aposentadorias menos a por tempo de contribuição, né? Então, tem aposentadoria por idade, por invalidez. Tem auxílio doença, né? Auxílio doença, tem salário maternidade, tem a pensão por morte. Todos os benefícios previdenciários. E do ponto de vista da atividade econômica que ele exerce, por exemplo, o negócio dele formalizado, ele pode o quê? Ter acesso a crédito, linhas de financiamento do governo, ele fica com a imagem melhor no mercado, no comércio? Com certeza. Ele, tendo o CNPJ, ele consegue abrir conta corrente como pessoa jurídica, então ele tem crédito mais facilitado, as taxas de juros são menores. Ele consegue, então, vender para grandes empresas, para médias empresas, ele entra no mercado, ele entra no mercado, passa a fazer parte da economia formal. Ele, para vender para a pessoa física, para o consumidor final, ele não precisa emitir nota fiscal, mas quando ele vende para uma outra empresa, ele tem que ter nota fiscal. Então, o fato dele se formalizar é um grande benefício para ele nesse aspecto. Ele fica com atuação regular, né? Uma coisa que a gente sempre tem que observar, orientar esse empreendedor, é que antes de fazer a inscrição no portal do empreendedor, ele procura um município para saber se ele pode exercer aquela atividade naquele local. Isso é imprescindível, porque quem determina a questão do zoneamento municipal, o zoneamento da atividade, a questão de poder exercer a atividade naquele local ou não, é o município. Então, é importante que ele se informe primeiro para depois fazer a inscrição no portal do empreendedor. Bom, são 6 milhões e meio de micro e pequenos empresários, né? Que já estão no Super Simples. Onde é que está esse pessoal? Eles estão mais nas grandes cidades, estão mais no norte do país, no sul? Vocês têm esse mapeamento, essa radiografia? Eles estão no país inteiro. Os empreendedores individuais, nós identificamos que só tem 10 municípios que, por enquanto, não tem nenhum empreendedor, que são municípios muito pequenininhos, mas só esse fato já evidencia que eles estão em todo o país. É claro que tem uma concentração proporcional nos grandes centros, mas em todos os municípios brasileiros tem essa presença forte do empreendedorismo. Agora, Silas, eu queria saber qual a principal razão hoje do fechamento das empresas, né? Aquelas que não vão para frente. É o fato de não ter vocação para o negócio? É o fato de não serem formalizados? O que leva uma empresa a fechar suas portas? Falta de planejamento. Por isso que é importante que, antes de começar, até a gente orienta a procurar o Sebrae, porque o Sebrae atende esse empreendedor, faz um planejamento, faz uma planilha de custos, formação de preço, capacitar esse empreendedor para saber se o negócio que ele imaginou é viável ou não. Então, o planejamento é essencial para que o negócio dê certo. Quando não dá certo é porque não foi feito um planejamento adequado. Bom, o fato da carga tributária nossa ser também alto também é um fator que pode levar ao fechamento das empresas, dos negócios? Isso também é um fator que pode ser resolvido também com adesão ao Super Simples? Sim. Para as pequenas empresas, a carga tributária não é problemática, porque ela já é reduzida. Então, é importante que esse empresário procure um contador, procure o Sebrae, faça o seu planejamento e já faça nascer, inscreva a sua empresa já dentro do Simples Nacional. E se for muito pequenininha, se inscreva como empreendedor individual. Bom, vamos falar um pouquinho do microempreendedor individual. Você falou aí que é profissão tudo pequenininho, né? Sim. Autônomo, qual é o público-alvo? Que profissões se encaixam aí nesse programa? Nós temos uma relação de 460 atividades, né? Então, é bem abrangente, né? É bem abrangente. Mas são aquelas atividades, geralmente urbanas, são atividades urbanas, porque até na área rural esse programa não é adequado para a área rural. A área rural já tem outros benefícios, né? Muito próprios deles, né? Mas é aquela pessoa que exerce o pequeno comércio, o pequeno serviço. Um pipoqueiro, um chaveiro. Chaveiro, cabeleireiro, manicure. Pode ser um microempreendedor individual? Sim, com certeza. Sapateiro. E quais são as metas do governo para poder atrair mais pessoas, né? Para esses dois programas, né? Vocês vão investir em quê? Na informação? Qual é a estratégia? Hoje, na verdade, a propaganda do empreendedor formalizado para os demais já tem funcionado. Tanto que nós vemos aí uma adesão de cerca de 100 mil empreendedores por mês, uma adesão natural. Mas o governo, ele, periodicamente, lança campanhas para conscientizar a campanha de mídia impressa, mídia falada, televisiva e mídia para trazer mais esse público ainda. Então, periodicamente, tem campanhas para trazer para formalidade. Mas é um programa de sucesso porque nós temos uma adesão espontânea de cerca de 100 mil empreendedores por mês. E é importante deixar claro que a pessoa tem que continuar contribuindo, né? Se ela contribui e deixa de pagar, então ela sai. Como é que funciona isso? É uma coisa muito importante que você falou. Não basta se inscrever. Tem que se inscrever, emitir o seu carnê. No momento da inscrição, é possível emitir o carnê já para o ano inteiro. Emite o seu carnê, faça os seus pagamentos mensais, né? Porque senão, não adianta fazer a inscrição, só a inscrição não vai dar direito aos benefícios. Tem que fazer o pagamento mensal para que tenha os benefícios previdenciais. Existe alguma carência? Por exemplo, eu quero começar a contribuir, aí paga o primeiro mês, paga o segundo mês. Eu já estou coberta pelos benefícios do INSS ou não? Existe uma carência, um prazo mínimo? Cada benefício tem um tipo de carência. Por exemplo, salário maternidade tem que ter 10 pagamentos, né? Auxílio doença tem que ter 12 pagamentos. Aposentadoria por idade tem que ter 180 pagamentos. Pensão por morte, um pagamento já basta. Então, pagou um mês, veio a falecer, já tem a pensão por morte. Então, cada benefício tem uma carência diferenciada. É fácil virar um microempreendedor individual? Qual é o passo a passo? É muito fácil. É totalmente desburocratizado. Hoje o país abre uma empresa no menor prazo do mundo, né? Dentro do portal do empreendedor, que o endereço é www.portaldoempreendedor.gov.br, é feito tudo ali e com cerca de dois minutos é possível abrir a empresa. Fornece alguns dados, CPF, identidade, título de eleitor, se apresentou a declaração do imposto de renda, o número do recibo da entrega da declaração, e aqueles dados normais, endereço, dados de cadastro, qual atividade que pretende exercer, né? Que já, antes já foi no município, viu que é possível exercer aquela atividade, preenche o cadastro, dá o ok ali, imediatamente já sai o CNPJ e o certificado de microempreendedor individual. Esse certificado é a certidão de nascimento dessa empresa. Ela tem validade perante órgãos públicos, perante outras empresas, já tem ali, já funciona como registro do comércio também. Então, a partir desse certificado, é a condição que ele apresenta para bancos, para pegar empréstimo, para qualquer órgão que exija, abre portas. Bom, e o microempreendedor individual, ele pode empregar funcionário ou não? Ele tem que trabalhar sozinho? Ele pode empregar um funcionário e pode pagar para esse funcionário, no máximo, o salário mínimo, ou se tiver um piso da categoria profissional, pode pagar o piso da categoria profissional, não pode pagar mais que isso. Se esse empregado vir a estar em licença, está faltando, se ele, por um motivo lá, por doença, ele pode até contratar um segundo, enquanto esse empregado estiver em licença. Mas quando esse funcionário de licença retornar, ele tem que ficar, na verdade, ele tem que estar com um funcionário ativo sempre, no máximo, né? E ele pode também trabalhar sozinho, sem auxílio de empregados. Secretário, para a gente encerrar, qual é a mensagem para quem está vendo a gente, uma pessoa que tem vontade de abrir um negócio, ou que já trabalha em casa, né? O que essa pessoa deve fazer? É importante se formalizar? Vale a pena? Olha, a mensagem é a seguinte, vale muito a pena se formalizar. Governo federal, estadual e municipal chama todos para que se formalizem. Nós queremos que o país se torne, que o Brasil se torne um país cada vez mais formal, cada vez mais regular, onde os negócios ocorram dentro da formalidade, que as pessoas tenham cobertura previdenciária, tenham cidadania empresarial, né? É muito fácil, muito barato e muito tranquilo de se formalizar. Então, não tem motivo para trabalhar na informalidade mais no Brasil. Ok, secretário. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Até uma próxima. Até uma próxima. Eu que agradeço. Se você ficou interessado e quer outras informações, então entre na página da Receita Federal e também no portal do Empreendedor. Já para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho